Outra área que também tem grande apelo social é a saúde. O senhor já falou a questão de abrir um hospital municipal no Primavera do Oeste, tornar a Primavera também suficiente em saúde que não precise sair de Primavera para ter alguns tratamentos. Algumas pessoas julgam que isso não é viável, que isso é um gasto a mais para o município. Como o senhor vê essa questão? Não, eu não falei de criar um hospital municipal. A Prefeitura não tem condições de bancar um hospital municipal, porque nós somos uma região, nós somos um polo regional. O que existe de concreto com relação à saúde são ações que também nós vamos colocar em prática imediatamente. É a descentralização do atendimento que hoje é concentrado no PAN. A melhoria desse atendimento vai começar pela descentralização. Ou melhor, primeiro nós precisamos fazer, para passar o que nós vamos fazer em todas as áreas, a primeira ação, nós precisamos fazer uma recuperação de autoestima dos nossos servidores em todas as áreas, servidores municipais, que estão aí com defasagem salarial, que estão muito carentes de um apoio e de oportunidades para que eles voltem a exercer essa função, cada um dentro do seu espaço, da sua função, que voltem a fazer esse trabalho com amor, com vocação e com determinação. Existe de uma maneira generalizada, um sentimento assim na classe dos servidores, que precisa-se fazer essas ações de recuperação da autoestima, que envolve um processo bem complexo. Isso é a recuperação salarial, é a oportunidade para a profissionalização, subir de carreira dentro do empenho e da determinação de cada servidor. Enfim, é um conjunto de ações que nós precisamos implementar. Eu estou falando isso porque a área da saúde também padece dessa questão. Os servidores, apesar de serem servidores bons, que atendem, porque atendem, mas nós temos hoje uma deficiência da quantidade de servidores, da quantidade também em termos de ter mais atendimento e mais especialidades médicas, não se ater só nas especialidades médicas que hoje são feitos esses atendimentos. E a solução, num primeiro momento, para resolver essa questão da saúde pública, é um investimento, portanto, nas pessoas, um investimento em estruturas físicas, em equipamentos e voltar o convênio com os hospitais particulares, até porque nós temos hospitais particulares que terão UTI ainda a partir deste ano. Então, é uma necessidade da Prefeitura sentar junto com essas empresas particulares na área da saúde e, junto com os nossos vereadores, nós definirmos o retorno desse atendimento. Agora, a melhoria nesse primeiro momento, além de voltar o atendimento com os hospitais particulares, nós vamos fazer duas ações imediatas que vão trazer uma qualidade muito significativa na saúde pública. É a descentralização que hoje existe só no PAN, 24 horas de atendimento de emergências, enfim, de todos os atendimentos durante a noite tem que ir para o PAN. Nós vamos colocar uma estrutura semelhante ao PAN no bairro Primavera 3 para funcionar num primeiro momento. Nós estamos estudando ainda, mas num primeiro momento seria com o médico presente até as 10 horas da noite. E uma outra estrutura no bairro São José, por ser um bairro populoso, além do bairro São José, tem os bairros circunvizinhos. E nós temos uma população muito grande embaixo da serra, tem pequenos produtores que buscam no atendimento de saúde em Primavera do Leste e hoje no PAN. Então, hoje existe uma concentração não só da nossa população de Primavera, mas da população regional, dos municípios vizinhos também, vem para o PAN. Então, num primeiro momento, é essa descentralização. Duas estruturas no bairro Primavera 3 e uma no São José. Num primeiro momento, estamos estudando, mas com atendimento médico até as 10 horas. Se precisar, esse atendimento virá à noite e nós vamos fazer com que isso aconteça. Naturalmente que nós temos que ter profissionais. Nós precisamos da disponibilidade de profissionais nessas áreas médicas para atender e para compor esse quadro, para fazer esse atendimento nesse horário mais ampliado. Nós temos a UPA, que está praticamente pronta e que está sendo construída pela atual administração, com recursos federais. O pronto-socorro deverá passar para a UPA, ali no Poncho Verde. E no pronto-socorro, nós estamos discutindo o que nós continuaremos, com o que nós devemos continuar ali atendendo a área da saúde. O meu pensamento é que nós iremos deixar ali o pronto-socorro como sendo um atendimento para crianças, uma clínica infantil, para crianças e para mulheres. não é uma ação concluída. É uma questão que nós estamos discutindo e todas essas ações eu quero fazer assim, ouvindo o segmento da área da saúde, ouvindo os profissionais da área da saúde. Mas a minha disposição é de fazer com que isso aconteça. Se nós conseguimos fazer todas essas ações, nós vamos ter já uma ótima qualidade no atendimento à saúde. Outra questão, eu não consigo entender que pessoas fiquem meses, ano ou anos, esperando para fazer um exame médico. Aliás, um exame que precisa ser feito, um exame de maior complexidade que os médicos solicitam, em laboratórios, equipamentos que existem alguns nos hospitais particulares e muitos têm que se socorrer em Rondonópolis e Cuiabá. Nós vamos fazer com que isso acabe essa espera. Eu entendo assim, que quando o médico solicita um exame para um paciente, esse exame, no máximo, em dois, três dias, tem que ter o resultado. Então, nós vamos fazer com que isso aconteça. Ou através da rede pública, com as estruturas que nós temos, com os equipamentos que nós pretendemos comprar para melhorar, ou nos socorrendo da rede particular, aqui de Primavera do Leste, e, em último caso, fora de Primavera do Leste. Mas volto a dizer, com as unidades de UTI que estão sendo implantadas em hospitais particulares em Primavera, nós vamos ter um avanço muito significativo em termos de equipamentos para atender esses exames de maior complexidade também. Então, nesse conjunto de ações, nós esperamos que haja uma melhoria na qualidade de saúde. Essa ideia de nós termos o Primavera 3 e o São José como dois projetos pilotos, que eu espero que dê certo, vai dar certo sim. Na medida que isso dê certo, a nossa ideia é continuar avançando em outros bairros mais populosos da nossa cidade. Primavera 3 e o São José